Morena Segue o piseiro Bora galera do Paredão Sem Freio Paredão JTB Lãozinho Divulgações O top dos paridões Aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente Pessoa de repente Imagina tudo o tempo Tudo o tempo da loucura Deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Nem o tempo escura Nem deve ser cura Mas ninguém é por um medo Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Ela joga beijo Pascarão De quatro, de quatro Que tesão Vá com calma no coração Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só vá com o papo Pascarão Ela joga beijo Pascarão De quatro, de quatro Que tesão Vá com calma no coração Vai! E o nome dele é Rapunção Teclas Simbora Passagem Branca Bona DJ William Mix Vem! Vem! Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo Sorienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo Sorienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela Chama! Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só vá com o papo Do mal bandão Oh! Ela joga beijo Pascarão De quatro, de quatro Que tesão Vá com calma no coração Oh! Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só vá com o papo Vai, 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 vai Ela joga beijo Pascarão De quatro, de quatro Que tesão Vá com calma no coração Simbora! E é por isso que eu digo Daquele jeito Segue o piseiro Simbora! Simbora! Lãozinho Divulgações Um top dos paridões E vai mais uma Vamborela sacana Segue o piseiro Galão do paredão sem freio Poeiras que aui Vem com nós! Tô sentindo ciúmes O que não é meu Tô ficando com ela E ela come o meu Será que pode, pode Ela beija na boca de outra pessoa Na minha frente E eu fico de boa Será que pode, pode A gente se beijar de novo E quase sentir o gosto Na boca de outro Será que chifre de picante Conta, conta E nasce só ponta Chifre de picante Conta, conta E é triste Pra ela meu amor Pra mim um par de mim Chifre de chifre Conta, conta E nasce só ponta Chifre de picante Conta, conta Que é triste Pra ela meu amor Pra mim um par de mim Chifre Será que pode, pode Ela beija na boca de outra pessoa Na minha frente E eu fico de boa Será que pode, pode A gente se beijar de novo E quase sentir o gosto Na boca de outro Será que chifre de picante Conta, conta E nasce só ponta Chifre de picante Conta Que é triste Pra ela meu amor Pra mim um par de mim Chifre Conta Alô DJ Nailto com nós E nasce só ponta Chifre de picante Conta 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 E é triste Pra ela meu amor Pra mim um par de mim Chifre Passagem franca Maranhão Sucesso Lãozinho divulgações O top dos paridões Paridão Ao vivo É lá com nós Vamos embora Com notificação na tela Uma mensagem dela Dizendo acabou Então corre com as amigas dela Partiu balada Hashtag Solteiro Mas a história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai Ela pinta Ela borda Mas volta pra mim Sai Passagem Beija Pode beijar Fazer Pode fazer Quero ver Me esquecer Quero ver Me esquecer Sai Passagem Beija Pode beijar Fazer Pode fazer Quero ver Me esquecer Quero ver Me esquecer Quero ver Me esquecer Quero ver Me esquecer Vai raposa Tudo para em Simbora Chama Chama Notificação Notificação na tela Uma mensagem dela Dizendo acabou Então volta com as amigas dela Partiu balada Hashtag Solteiro Mas a história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai Ela pinta Ela borda Mas volta pra mim Sai Pode sair Beija Pode beijar Fazer Pode fazer Quero ver Me esquecer Quero ver Me esquecer Sai Pode sair Beija Pode beijar Fazer Pode fazer Quero ver Me esquecer Quero ver Me esquecer Sai Pode sair Beija Pode beijar Fazer Pode fazer Quero ver Me esquecer Quero ver Me esquecer Sai Pode sair Beija Pode beijar Fazer Pode fazer Quero ver e me esquecer Quero ver e me esquecer Quero ver e me esquecer Galera do futebol com nós, aí Chega o piseiro Paraná, não para não Pra tocar no paredão Vai rapazão Morena cigana Sabe o piseiro Lãozinho Divulgações O top dos paredões O top dos paredões O top dos paredões é que esclame a B-Solute Bora Jovem, Emerson Vem Foi no carro bem coladinho A primeira vez que ela deixou pra mim Daquele jeito agarradinho Ela se virou e deu um beijo em mim Foi gosto de suor, cerveja gelada Ela dominou meu coração numa picada No final da festa, o motel foi em cima da moto dela E se manda bis E se manda bis Foi o melhor amor que eu já fiz E se manda bis Foi o melhor amor que eu já fiz E se manda bis E se manda bis Pra tocar no paredão Foi no carro bem coladinho A primeira vez que ela deixou pra mim Daquele jeito agarradinho Ela se virou e deu um beijo em mim E se manda bis E se manda bis E se manda bis Foi o melhor amor que eu já fiz E se manda bis, e se manda bis Foi o melhor amor que eu já fiz E se manda bis, e se manda bis Morena, se é canal vivo Alô, DJ Formigão, em Brasília Sérgio Piseiro Tocadão do Maranhão Simbora! Vai Morena! Morena! Sacana! Galera de passagem, programar é um com nós Alô, DJ Willamismix Tocadão, J.D. Tocadão do Maranhão Tocadão do Maranhão Viver o meu amor, me aprisionar Ser dona do meu eu, me controlar Seu baby Oh, a que planejou Viver o meu amor, me aprisionar Ser dona do meu eu, me controlar Seu baby Olha o que eu quero aí, se desencontre de mim Arrume outro love Me libertei, vou decolar Oh, achei o que eu quero para agora Quero estar livre, ser dona of my life Ok, o que eu quero para agora Sou dona vibe, ser dona of my life Oh, 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 oh Vai tocar no paredão Oh, 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 oh Certo, piseiro Simbora, galera Lãozinho, divulgações O top dos paridões Viver o meu amor, me aprisionar Ser dona do meu eu, me controlar Seu baby Oh, oh, a que planejou Viver o meu amor, me aprisionar Ser dona do meu eu, me controlar Seu baby Olha o que eu quero aí, se desencontre de mim Arrume outro love Me libertei, vou decolar Oh, oh, oh Achei o que eu quero para agora Quero estar livre, ser dona of my life Ok, o que eu quero para agora Sou dona vibe, ser dona of my life Oh, 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 oh Achei o que eu quero para agora Quero estar livre, ser dona of my life Oh, oh, oh Achei o que eu quero para agora Sou dona vibe, ser dona of my life Oh, oh, oh Pra tocar no paredão Simbora Paredão do liso Mais uma Vai rapazão More na sacana Paredão J.D. Chama no piseiro Chama no piseiro Lãozinho Divulgações O top dos paridões Eu sou obcecado, eu sei Mas sou obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu, pra esfaquear De tanto que eu te quero Cê não vai gostar Sei que eu me sessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu, pra esfaquear De tanto que eu te quero Cê não vai gostar Sei que eu me sessão Fiz um fake amor Vai rapazão É pra tocar no paredão Rapazão teclas É só obcecado, eu sei Mas sou obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu, pra esfaquear De tanto que eu te quero Cê não vai gostar Sei que eu me sessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu, pra esfaquear De tanto que eu te quero Cê não vai gostar Sei que eu me sessão E a galera vem com nós, vai Eu fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu, pra esfaquear De tanto que eu te quero Cê não vai gostar Sei que eu me sessão Sei que eu me sessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu, pra esfaquear De tanto que eu te quero Cê não vai gostar Fiz um fake amor Chama! Fiz um fake amor Trocado pra esfaquear De tanto que eu te quero Cê não vai gostar Fiz um fake amor Pra tocar no paredão Galera, com nós marcando presença O bonitinho, o bravo, o maranhão Bora, passagem franca Segura! Mais um sucesso Vai, Marana, sacana! DJ Nailton, tá com nós! Segue o piseira aí Lãozinho Divulgações O top dos paridões E para o povo pra pensar Ah, ah, ah Aonde tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim E aí? Eu venho E viver correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Fica sofrendo, não sou louco Se não vai me dar uma, outro Galera, não para então JT tá com nós Bora, Pablo E paro pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que viver correndo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Fica soplendo, não sou louco Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Fica soplendo, não sou louco Cadê? Galera, com nós no final Fica soplendo, não sou louco Cadê o amor? Fica soplendo, não sou louco 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 É pra tocar no paredão Fica soplendo, não sou louco 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 A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Moro nesse plano é no piseiro É no piseiro apaixonado Pensei que eu já tinha superado Mas percebi que me enganei Um beijo na boca não me excita Um toque na pele não arrepia Tá tudo errado a cama ou confada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração A porra do meu coração me odeia É se apaixonar Ele não aceita outra pessoa na minha cama Tô no momento meu assim querendo pensar a dois O meu tempo de seteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir o meu Toca a metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro quero me aquietar Alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem divide o endereço Alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem divide o endereço Toca rapazão Tô em um momento meu assim querendo pensar a luz O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir o meu Toca a metade de um abraço por inteiro Pedindo logo que não dá de passageiro Eu quero me aquietar Alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver, foi mais que um bom começo Porque eu achei com quem divide o endereço Eduardo Divulgações E até nós 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 Final de semana já começa a imaginar Saindo com a galera Pra que era vais rolar Pegar um gatinho Toma chopin velado Não está coladinho Pois já tô bem animado Vamos lá.